Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha a textura desse molho, que delícia! Gente, eu vou estar trazendo hoje para o nosso canal essa receitinha que é super fácil de fazer, simples, prática e rapidinho, é tirinhas de bife ao molho cremoso. Hum, vocês vão amar essa receita! Gente, fica ligadinho aí para não perder nada do passo a passo, tá bom? Para vocês que estão passando aí agora, tá gostando? Tá gostando do meu cantinho? Então, não se esqueça, fique por aqui fazendo parte da nossa família. Faça sua inscrição, deixe seu like e sua mensagem, tá bom? Vamos lá então, gente! Me acompanha aí que vocês vão amar! Numa frigideira, eu vou estar colocando azeite. E uma colher de panteiga, mas também pode ser margarina, tá bom pessoal? Vou estar derretendo no fogo. E vou juntar aqui as minhas tirinhas de carne, que são bifes de patinho. Mas fica a seu critério usar a carne da sua preferência. E aqui pessoal, vou deixar ela refogando por um tempo, até soltar uma alinha. Sempre vou espadando essa metidinha. Aqui pessoal, vou estar colocando um pouquinho de sal, porque vou estar usando o molho shoyu nessa receita. E ele já contém sal. Olha só pessoal, aqui ela já começa a soltar a água. Então vamos deixar mais um pouco aqui, e vamos continuar mexendo. Bom pessoal, aqui ela já chegou do ponto que eu queria. Já secou toda aquela aguinha, e ficou apenas a manteiga aqui. Agora eu vou estar retirando essas tirinhas de carne. E agora pessoal, eu vou estar reservando aqui. Aqui eu tenho uma cebola cortada em rodelas, e três dentes de ar. Vou estar colocando aqui na panela. E vou esperar dourar essa cebola, e o alho também. Lembrando, gente, que o fogo está básico. Hum, vocês não imaginam o cheiro que está ficando aqui. Vou deixar enfogar bem a cebola, e dourar bem o alho. Olha só pessoal, o alho aqui já dourou. Já chegou no ponto que eu queria, não sei se dá para vocês verem. Olha, o alho está bem douradinho. E agora, gente, eu vou estar acrescentando aqui, quatro colheres de shoyu. Vou dar uma misturadinha aqui. E aqui pessoal, eu vou estar misturando uma colher de sopa de amido de milho, e quatro colheres de leite. Vou misturar bem até dissolver, e vou estar misturando aqui. Agora, com o fogo baixo, vou continuar mexendo até engrossar, e cozinhar bem o amido do milho. Vai levar, acho que uns cinco minutinhos aí. Bom pessoal, depois de um tempo que eu deixei aqui cozinhando bem o amido de milho, o meu molho ficou assim, bem incorporado. Olha só, confesso para vocês que o cheirinho aqui está muito gostoso, já está me abrindo um apetite muito grande. Bom gente, agora eu vou estar voltando as minhas tirinhas de bife aqui na panela. Vou dar uma misturadinha. Olha gente, que delícia, olha só. Gente, vocês estão gostando dessa receita? Eu estou amando gente, isso daqui é uma delícia. Dá para vocês fazerem para o almoço e para a janta também. Eu tenho certeza que a sua família vai amar gente. É uma receita prática e rápida de fazer. Bom gente, e para finalizar aqui, eu vou estar acrescentando cebolinha verde. Mas vocês podem estar colocando também cheiro verde, tá bom? Bom pessoal, já finalizei aqui, e agora vamos ver. Bom pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bom demais gente, isso daqui. Façam aí na casa de vocês que vocês vão amar gente. Bom meus queridos, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até o meu próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.